Música Fala galera, tudo bem? Eu falo o Wally e mais um vídeo aqui pra vocês de My Summer Car Bom galera, eu gostaria... Meu Deus, a chuva parou com tudo aqui Galera, eu gostaria que vocês deixassem o like aí e vamos logo pra série, beleza? Bom, no último vídeo a gente parou comprando as coisas aqui e a gente terminou fazendo uma cagada ali Mas olha só o que acontece galera, quando você salva e volta aqui A embalagem simplesmente abre dentro de onde estiver, tá ligado? Bom, é assim que ficou né? Então agora galera, só falta regular e a gente vai também fazer o nosso registro do carro né? Deixa eu pegar a maleta aqui Vamos já fazer a primeira calibragem Eu lembro que era essa aqui Não, vamos fechar isso aqui pra não esquecer né? Aqui, então a gente coloca aqui bonitinho E vamos fazer a nossa primeira calibragem aqui Primeira não né? A segunda do carro Eu acho galera que o pneu que tá puxando, olha só Para a esquerda Tem que ser os dois né? Tem que ser os dois de volta Vamos fazer o seguinte Traz esse aqui pra fora E o outro vai junto Se bem que o carro tá indo pra cá galera Vamos ver se agora corrigiu alguma coisa Mas a gente vai lá no aeroporto lá Que lá é uma pista reta, mais tranquila pra ficar trabalhando Do que esse trânsito caótico aqui No último vídeo que vocês viram que deu um acidente né? Beleza Agora só dar enter Não esqueci de colocar o sim E vamos lá galera E, ué, ah Já sei o que foi Freio de mão Nunca esqueceu do freio de mão É um fail aí Então galera Dá uma esquentada no carro antes Pra ele não sair totalmente frio Até aquela primeira barrinha ali ó Porque senão o carro sai muito xoxo sabe? O carro sai muito Lento também ó Aí, agora sim Vambora lá galera Eu acredito que seja Ó, já regulou já Na verdade Já deu diferença já galera No volante Vamos logo entrar aqui na pista Pra ver isso Ué, tá regulado Ó, vou tentar alinhar aqui Não, agora tá puxando um pouco Um pouco mais pra Direito Mas é coisa pouca Sabe o que eu vou fazer então galera? Na verdade eu não vou não no mecânico Eu acho que eu vou dar mais uma reguladinha Agora eu acho que é o pneu de carro Bom, vamos chegar no aeroporto primeiro E aí a gente vê Porque ó, tá puxando agora um pouquinho pra direita Agora tu corrigi pra esquerda Talvez se eu mexer um pouco nesse pneu aqui de volta E nesse aqui A gente encontra aí um problema Porque aí eu regulei só esse aqui Já resolveu Ó, o caminhão Não sei o que aqui Dá aquela reduzida marota Aí via Boa Galera, já resolveu bastante Já melhorou Só que falta, né Bom, vou parar aqui mesmo Beleza Solta o cinto A pessoa já não precisa ficar pondo o cinto E trago o carro Pronto Esse aqui galera Eu vou trazer um pouquinho pra fora Não, esse aqui eu não vou mexer Eu vou mexer nesse aqui Porque se esse aqui estiver alinhado O outro aqui vai estar desalinhado Então agora eu vou colocar um pouco pra dentro Fecha a porta Isso é independente, né galera Primeiro E moro Ah Ai meu Deus Lola Com o carro freado O carro não vai sair direito Ih, tá alinhado? Eu não acredito Eu não acredito Meu, tá alinhado galera O carro Vou dar uma reduzida aqui Virar aqui Vou continuar testando Eu não acredito que tá alinhado Meu Deus Cara, eu sou mito Eu sou mito na regulagem Olha isso Peraí, ó Eu tô sentindo Aqui tem curva no meio Eu não tô sentindo o carro puxar pra... Não, na verdade Vamos no mais reto Mas na verdade Talvez tá puxando um pouquinho pra um lado Um pouquinho pra direita Tá, galera Ó aqui a pista reta, ó Tá, vamos ver Ai meu Deus É, ó Eu preciso de uma linha, né Uma referência, né Senão fica difícil Vamos ver se aqui, ó Aqui Galera, tá alinhado Deixa eu parar o carro aqui Tá muito bem alinhado Eu quero ver a roda Olha os galera aqui Como é que ficou Olha só galera Que legal Realmente Assim, a olho nu Tá alinhado Eu dirigindo Tá alinhado também Galera, alinhado o carro, galera Ó Que poçante, hein Nossa Ó, tudo enferrujado É brincadeira Vamos ver o que eu vou fazer então Deixar Eu vou sempre deixar a maletinha aqui no banco Do passageiro Já que eu não tenho ninguém, né Fora a galera lá, né A cerveja a gente mantém aqui Tranquilo Essas coisas a gente precisa descarregar depois Vamos voltar pra casa, galera E salvar esse... Esse bem feito aqui, galera Não, pera aí Que eu acho que eu devo... Eu não sei se eu puxei o ferro de mão Não Beleza Galera, regulagem do motor Regulagem das válvulas Regulagem do... Das rodas Tudo certinho Vamos embora então Meu, eu tô muito feliz Porque, galera Eu esperava que gravando Poderia dar muito mais errado Mas parece que deu mais certo Do que o esperado Então Galera, esse mereceu um like, galera Deixa eu pôr aí de vocês Pra sério aqui Agora, galera É emplacar o carro Tá? Eu vou voltar a isso no próximo vídeo E aí eu quero fazer uma corrida Né? E também tem muitas outras coisas Na verdade eu não vou fazer a corrida de alguma vez Eu vou... Vou fazer o seguinte Eu emplaco o carro Eu deixo o carro certinho Guardo na garagem E aí eu vou fazer os serviços aqui Pra mostrar pra vocês Como é que coleta... Como é que limpa a fossa... Opa, passei aqui Vamos estragar o carro agora não, né? Eu vou mostrar pra vocês Como é que coleta... Limpa a fossa Beleza? No jogo Tem o trabalho de lenhador Eu quero também ir com... É... Ver o novo serviço, tá, galera? De... É... Como é que chama? É... Eu esqueci o... Não, o carro tá puxando o top agora Ah, será que estragou o carro? Meu Deus do céu Ah, não, não É por causa da rua agora Agora é por causa da rua É... Não, dá aquela ferrada maluta Troca de marcha Agora você pode entrar na pista É igualzinho na vida real, galera Ah... Eu também quero... Dar um... É... Mostrar o mapa pra vocês E nós temos, galera Que esperar o bêbado, tá? Então aí tem muita coisa aí pra ver No jogo Não é somente montar o carro Já era Agora a gente pode... Agora a gente vai fazer o seguinte, galera Vai correr a primeira corrida Eu quero correr com o carro original Vamos ver se eu ganho Depois eu quero correr... Com o carro tunado, sabe? Comprar as peças do carro E... Bom Vamos ver aí O que a gente pode fazer, galera E mesmo a gente tem que passar na vistoria Não sei se a gente vai passar na vistoria, não Mas o carro me pareceu alinhado, tá? Qualquer coisa eu vou regulando aqui Falo com vocês Mas, estão vendo? É a questão de olho Talvez eu levo até no mecânico, galera Pra dar um check-up Não sei se ele faz isso Mas, ó Os líquidos estão perfeitos Óleo Fluido de freio Fluido de embreagem Ah... O... O... O líquido pra resfriar, né? Ó, ó Tá alinhado Tá alinhado, sim, galera Às vezes a rua Faz com que o carro Vire por um lado, tá? Mas tá alinhado, sim E o carro, assim... Ó, a 4000 já chega a uma velocidade boa Então, assim, eu não preciso forçar muito o motor A temperatura tá mantendo Tá ótimo, assim, o carro Então, galera, é isso aí Vou voltar pra casa Então, vamos ver se voltar pra casa tá tranquilo Quero na maior velocidade Já que eu tô com agora com os pneus tudo desregulado Isso aqui, galera Que eu tô fazendo não tá incomodando Porque, ó Realmente tem que virar Mas eu vou ver se a calibragem tá certa também Polícia Ih, galera Primeira batida nossa aí Se fodeu Vamos ter que reduzir Eu espero que ele não tenha pegado a velocidade E a gente para aqui Puxa o feio de mão Beleza E é isso, polícia Eu não bebi cerveja não, cara Quer ver que ele vai me multar Por causa do placamento Vamos ver aqui, ó Alivio não sei o que Papapá O Alivio BR Não sei o que Esse número aqui Tá, vamos ver se for por muita velocidade Acho que não foi por muita velocidade Sim, ó Por causa do carro Ok, então vamos Apagar o cara É, você só tava me esperando, então Nunca vi isso Mano, se esse carro bater em mim Eu vou sair logo da rua Eu achei que esse carro ia bater em mim, cara Ia ser muita sacanagem Vamos logo Eu não sabia que tinha buzina, não Vamos logo sair do caminho Eu devia, galera, ter encostado o carro Isso, canta o pneu na frente da polícia Eu devia ter colocado, galera, o carro mais no acostamento Ainda bem Que deu sorte Ai, caramba Eu gilei agora, sério mesmo Que eu achei que o carro ia bater no meu carro, velho Aquela van Aqui a gente tem que seguir a velocidade também, né Porque tem outro carinha ali, ó E agora é só correr mesmo Uh, cara Não tô acreditando que o carro tá regulado Não tô acreditando Mesmo assim Sabe o que eu vou fazer, galera? Vou mandar pro mecânico regular só as rodas Porque, assim Tá legal, tá legal Mas eu não sei se tá realmente puxando agora Tô com dúvida, ó Vou deixar assim, ó Não, não tá Não tá Agora preciso virar mesmo, né Bom, mas, é Eu tô sentindo que o carro tá correto, cara Tá correto Ó, aconteceu alguma batida aqui Ó, aconteceu mesmo uma batida aqui Toma cuidado, galera Se esse carro tá arredo nada Eu vou rapidinho entrar ali Vou dar uma reduzida Reduz pra dois Aí entra E é isso aí, galera Nossa, primeira parada aí Tivei que já pagar uma multa aí Eu acho que eu paguei Depois eu vou ver, tipo Meio que no vídeo Mas É pra ver se reduz o dinheiro Porque eu nem percebi se reduz o dinheiro Mas a gente já tá precisando Começar a trabalhar, galera Mil reais ali Não vai dar pra aumentar o tempo esse dinheiro E a gente também precisa comprar umas peças Então por isso que a gente vai trabalhar, galera Então, próximo vídeo Vistoria Tá Depois Só trampo E só trampo Trabalhou A gente vai fazer uma corrida Tá Eu quero fazer a corrida Com esse carro normal assim E depois a gente vê o que a gente precisa Comprar carburador Carburador Tem o radiador Pra esfriar alguma coisa muito mais rápido Temos rodas, galera Tem o banco Eu vou trocar as coisas A gente vai turnar o carro E meu pai vai ficar louco Se ele descobrir isso aí Mas você comeu dinheiro, né Eu que tô pagando o negócio Então Vamos lá, galera Vamos voltar aqui pra casa Eu tenho medo de encontrar O doido do carro verde Porque o cara tá ligado, né O cara não respeita aí Eu também não vejo a hora de correr no rali Pra ver se eu sou bom piloto Principalmente com Com uma mecânica dessa aqui De troca de marcha Embreagem Eu vou passar correndo Uia Fico com medo agora Eu acho que tem o barulho de treino Não sei se vocês ouviram Bem de fundo, assim O barulho de treino É rodando Não o barulho de treino, sabe É não a pito, né E o sol bem na nossa cara, né Pra gente enxergar Mas tudo bem É o realismo do jogo É muito bom Olha isso Muito bom Tá, tô dirigindo bem, galera Tá bem regulado sim o carro O volante Eu gostei Vai ficar desse jeito Qualquer coisa, galera Depois da corrida Eu vou mandar no mecânico Porque vai que No meio da corrida eu bato Será que acontece E assim Sem nenhum problema Eu não tive problema Com correr agora Não tive problema Com óleo Não tive problema Com alguma quebra De uma peça Isso que eu tô gostando Eu espero que o filtro Esteja ok Mas qualquer coisa Eu vou trocar o filtro Primeiro assim, galera Eu quero fazer as coisas Com o carro original Do jogo Depois eu quero começar A mudar as peças E não sei o que Tá entendendo Chegando aqui Quero ver Descarregar essas coisas Ah, galera Vamos vender o Kiju também Já ganhei uns Dois mil pontos Vocês não viram ainda Eu Vamos colocar o carro Vamos colocar o carro Lá dentro Bonitinho Sem bater Beleza Preto de mão Desliga o carro Ok, galera Ah, galera E vocês Comentem aí, galera Que pintura Vocês querem Que eu coloque No carro Talvez seja uma boa Trocar a pintura Porque assim Renova essas Essas ferrugem Sei lá O que que é isso Tá Mas é isso aí, galera Muito obrigado Por ter visto este vídeo É isso aí Não esqueça de deixar o like Comentem aí Olha só Vamos fechar Bonitinho aqui Pra ninguém Ninguém Zarpar Tá aqui Tá aqui o lixo ainda Mas beleza Beleza, galera Então eu vou ficando por aqui Ok Transcrição e Legendas por Quintena Coelho